Estou aqui para conversar com vocês sobre o Junho Branco. Recentemente, no dia 7 de abril, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e sancionou a lei de nº 11.244, que institui a campanha Junho Branco, uma campanha dedicada às ações de concentração, prevenção e combate ao uso de drogas no município de Fortaleza. Em consonância com essa iniciativa, a Prefeitura de Fortaleza, com a coordenadoria especial de políticas sobre drogas, vem desenvolvendo uma série de ações intersetoriais em parceria com outras secretarias municipais do governo do Estado do Ceará, promovendo atividades educativas, de inserção social, de promoção de saúde e de valorização à vida. Desta forma, estaremos dando início à nossa décima semana municipal sobre drogas, a partir do dia 26 de junho, um marco estabelecido pela ONU como Dia Internacional contra Abuso e Tráfico e Ilícitas de Drogas. Temos um canal de comunicação gratuito, que funciona 24 horas por dia, 0800 032 1472. Já que a gente entende que manter o silêncio sobre essa problemática tem sido difícil, você vai ser atendido com uma equipe multiprofissional, que vai fazer um acolhimento psicossocial com você e redirecionar para um serviço de tratamento. Caso seja você essa pessoa que precise de ajuda, você conheça alguém, seja um familiar, seja um parente, seja um zinho, esteja passando ou enfrentando algum problema decorrente do uso de álcool e outras drogas, temos uma rede de serviços onde você pode ser cuidado e dar início ao seu tratamento. A gente conta com 7 CAPs ADs, são Centros de Atenções Psicossociais, Álcool e Outras Drogas, onde você, a pessoa que tem um problemático ou familiar, pode estar procurando ajuda para dar início ao seu tratamento, para receber orientação, para participar de grupos de famílias. Temos ações de prevenção educativas, em parceria com o Ministério Federal, que desenvolvemos ações de prevenção nas escolas, com crianças, por meio de programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como o Toma Junto, como o Eros, programas também desenvolvidos nos CRAs, que trabalham em fortalecimento de vínculos familiares, como os famílias fortes.